Rapaz, o bicho é bruto. Queria saber se quando ele começou, se nem eu gritar que eu gosto de gritar. O jacana é muito bruto. E você, Tonho, o que você acha? Papai, eu acho que ele é xarope. O cara é xarope demais. Ele olha aí, ó. Rapaz, com o cara só grita, ninguém consegue, não. Enquanto o mundo desaba na cozinha, Nonato continua atrás do balcão e nem se dá o trabalho de saber o que está acontecendo. Vocês já pediram? Já, né? Já, mas não vai pedir, já. E o que que foi, ó, eu... Faé, já. Tá, eu já vou ver. Eu já vou dar uma olhada lá. Esse aqui é a faé, já já frita o lula junto com o frango? Não, fritei primeiro. Agora chegou o frango. Mas a lula não se vôde depois dos legumes? Não. O chefe falando, mostrou pra você, frango, legumes, tompero, tomate, lula. Começou a me dar uma tremedeira na mão, que eu me deu vontade de pegar a panela e ver a lula na fuça. Porque me deu vontade, cara. Por dentro eu pegava a panela e falava assim, ó. É desse jeito, então? Toma. Isso aí é louco. Não saí, não saí ainda, paeja. Vai ser frio, ó. Caramba, essa panela demorou demais, bicho. Não pode. Vê se da próxima, você agiliza esse negócio aí. Mas, ao final do serviço, Jacã estava muito desanimado com tudo o que viu. Tô falando aqui com vocês, parece que ninguém me ouviu, tá aí comigo. Pode falar, idiota. Você só me responde, que eu não saio da cozinha. Não espera que eu tenha o costa virado no salão, pra começar a falar mal de mim. Pode falar mal de mim. Eu sei o que eu sou. Não tem medo de ouvir. Eu vou ser os olhos, mas o que aqui? Esperar no último dia pra chorar? O que você tem pra me falar? O que você tem pra me falar? Eu não. Nada? Não, quero mudar, não quero chorar. Hã? Eu quero tentar, pelo menos. Vamos, tá junto. Eu realmente hoje, vou embora daqui desanimado. Tá certo? Tá certo. 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 Até amanhã. Tchau. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei muito preocupado. É o meu dinheiro que tá aqui dentro. Eu não paguei barato. Eu coloquei dinheiro aqui dentro. Nossa, infelizmente hoje foi muito ruim. É muito, muito, muito desorganizado. Os patrões são dois palhaços que são nem aí. Uma moda antiga, um velho que quer renovar tudo, não vai dar certo, não. Eu tenho jeito. Jacan resolveu tomar uma atitude inusitada e criativa para salvar o Los Molinos. Olá. Olá. Vou ficar desse jeito um pouquinho mais, dá a mão para mim. Uma questão de confiança. Ficar comigo, ficar tranquilo. Vou levar você ao lugar. Armando e Nonato não fazem ideia de onde estão. E o jeito é confiar em Jacan. Baixa a cabeça, baixa a cabeça, baixa, 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 baixa. Baixa a cabeça, onde desse jeito. A dificuldade é grande. Pode subir. Melhorou. Um, dois, três. Mas que caralho nós estamos fazendo num circo? O meu restaurante virou um circo? Esse circo tem uma tradição de 175 anos. A mesma família que está cuidando desse circo, que está fazendo esse show, mas sempre se autorizando. Nunca, por um tempo. Hoje eu vou aprender com as pessoas que sabem que é tradicional. Apesar de parecer uma brincadeira, Jacan acha que o circo tem muito o que ensinar a esses dois sócios briguentos. Olha aí dentro pra mim, olha aí. No circo, Nonato e Armando foram obrigados a sair de suas zonas de conforto e tentar algo completamente novo. Vem cá, vamos tentar jogar bala a baixo. Ó, um, dois. Tem que ter concentração, senão não vai. Vai, um, dois. Vai, tem que treinar, tá vendo? Se não treinar, não vai. Vambora. Não existe, dois, três, sem equilíbrio a gente. Já tem equilíbrio mesmo. Agilidade. Tá quase, tá quase. Agora uma coisa mais na área de vocês aqui. Vocês não podem deixar o pato cair e quebrar, né? Vai botar aqui embaixo e girar. E equilibrar o mundo. E aos poucos, eles conseguem equilibrar os pratos. Vamos! Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio! Vamos! Mais do que equilíbrio, eles precisam entender que trabalhar unidos é uma questão de vida ou morte. Agora é uma questão de confiança, de ficar os dois se abraçando juntos. E não é fácil, não. Boa sorte, hein? Se os dois estão juntos se abraçando, acabou o restaurante. Tá aqui a mesma coisa. Dá muito medo. Quando nós tivermos que ficar juntos. Passar esse teste, o problema precisa ser corajoso. Precisa confiar um no outro. E trabalhar em equipe. Hoje, tem trabalho em equipe. Sozinho, a agência do Ninguénico. Isso aqui é uma demonstração de tudo isso. Além de trabalharem em conjunto, os donos do Los Molinos precisam aprender que é possível se modernizar sem perder a tradição. Como faz o circo Stankovic, que mantém o seu sucesso até hoje, porque está sempre se reinventando. Quantos anos de circo? 170. Antigamente, o circo, para transportar a lona, durava um ano só, era perigo de pegar fogo, né? As arquibancadas eram todas de madeira. E o circo se modernizou com o tempo, para poder atrair o público. Hoje, espero que você aprenda que a tradição não é tudo. Precisa ser junto, trabalhar em equipe, para continuar a ganhar a luta. Porque tudo dia é uma luta, seja qualquer lugar, qualquer profissão do mundo, para ficar a hospitação no número 1. Obrigado, João. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. O dia de hoje ajudou muito, para mim, a aproximação com ele. Eu nunca tive a oportunidade, assim, de sair com ele junto. Aconteceu que eu entrei dentro do restaurante e praticamente eu peguei a administração. Entendeu? Ele é uma pessoa experiente. Ele conhece tudo lá. Eu estou aprendendo agora, então eu preciso dele também. Vamos. Vamos junto. Vamos, cara. E a equipe do Pesadelo na Cozinha se encarrega de apagar o passado desgastado do Los Molinos, com uma reforma que vai preparar o restaurante para o futuro. Bom, vai, gente. Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Firme. Virou mais moderno, renovado. Tudo pintado, reformado, aparece mais, muito mais moderno, muito mais na época de hoje. Não parece um castelo de premobito, agora parece o restaurante espanhol mesmo, de hoje. Eu tenho muito mais ainda para mostrar. Vamos lá. Bom, eu acho que o lugar certo tem todos os quadros de premiação e aqui. As pessoas já sabem que tomou história, já sabem que foi premiado. Então a gente começa para contar a história aqui, na entrada. Mas eu vou voltar um dia, eu vou escrever um quadro novo. Uma premiação nova. Com certeza. Vamos trabalhar para isso. Se não for pintado, ele é mais claro. Olha, tudo mudado. Tem os quadros que contam a história da Espanha, dessa cultura espanhola que atravessa a comida, a gastronomia do restaurante. A história foi trocada, elas são mais modernas. Eu não tenho pelo aqui, mãe, estou enfiado. Isso aqui é minha vida, isso aqui é minha casa, isso aqui é minha casa, nossa casa. Deu vida, ficou mais espaçoso, parece que... Ficou muito bom. Parece maior. Ficou moderno agora. Isso aqui é a modernidade. Agora tem muito mais coisa para você, gente, tem muito mais surpresa. Claro, claro. O que é o mais importante do restaurante? Cozinha. É a cozinha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí sim, agora sim, ó. Obrigado, ó. Obrigado de coração, obrigado. A chapa nova. Nossa. Agora sim. Todas as bocas do fogão estão funcionando. E aí? Vai demorar menos tempo para fazer as pares, ó. Eu botei uma comandeira aqui, saí aqui, é como eu vou aqui. Gostou? Opa, adorei. Muito obrigado. Você gostou, gente? Muito obrigado, adorei. Adorei mesmo. Vale a pena? Vale a pena, claro. Valeu a pena muito. Para mim foi o máximo. Vou guardar isso tudo para mim o resto da minha vida. Fiquei muito contente. Estou até sem palavras de ver tudo isso aqui. Ficou muito lindo. Está apontando uma coisa. O que é? Comida? O cardápio. Vamos lá ver o cardápio novo? Vamos lá, pessoal. A comida espanhola é uma comida que é muito rica. Muito bonita. Cheio de sabor. Cheio de produto extraordinário. Eu, brasileiro, gosto muito disso. Eu fiz primeiro o pão com ramon, batata brada, a válvula vem o molho, paprika, picão, caramá frita, a lula do rei. Mas eu fiz com lula nacional, lula daqui, nos belos produtos que a gente tem no Brasil. O camarão sorteado, porque é um grano, batata, aia, azizade de oliva, tormeio, louro, mochelicão. A paella valenciana, do jeito que o Chef Alain fez, com a cara que o Chef Alain fez, a apresentação do Chef Alain. O peixe do dia na plancha. Hoje o peixe é o namorado com legumes. Então, um filiminho alto, que o cliente vai pedir o ponto, do jeito que ele quer, com ramon, tormeio e um molhote com um pouquinho de minutinho. A sobremesa. Uma torta Santiago, uma torta de amêndoa, um arroz doce, com uma confitão de tomate e um sorvete de chocolate com torone espanhol. Amanhã vai reabrir esse restaurante para um dia novo, com esse cardápio novo, com seu produto novo. Então, por isso, precisa aprender. Eu vou começar a aprender agora, comendo. Ok. A melhor coisa é de comer, para saber as coisas. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Eu me deparo com essa mesa maravilhosa. É tudo o que eu gosto. É polvo, é lula, tudo que é frutos do mar. Eu queria me jogar em cima da mesa. Eu não ia deixar ninguém comer, não. Mas só que, por educação, eu deixei eles comendo um pouquinho. É lula, tem a ver com a lula. Porque a gente serviu ontem, gente. Por amor é de rosa. Diferentes, bem saborosos, consistente. Ficou muito bom. Parecendo eu que fiz. Vai dar gosto de fazer aquela comida ali. Eu tenho certeza que os clientes vão amar isso aí. Você tem tudo, tudo, para um sucesso em frente de você. Mas eu tenho mais um presente para você. Tenho mais uma coisa para você. É? Ó. Opa. Aê. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado. Obrigado. Ó. Nossa. Vai na cozinha. Que linda. Obrigado? Muito parabéns. Muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, vou deixar você terminar essa degustação. Eu quero que amanhã, todo mundo tenha uniforme. Cada vez de novo, o restaurante cheio, eu não quero ouvir uma reclamação. Eu vou ser mais exigente que tudo amanhã. Tá certo? Tá certo. Eu fico, assim, até emocionado de ver a casa totalmente diferente. 2017, renovado. Beijo. 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 Obrigado.